Olá pessoal de toda a região do Cariri, tudo bem com vocês? A região do Cariri é rica de talentos, de cultura, de música, com vários artistas Nós do Cariri Notícias estamos abrindo um quadro que é revelando os talentos da nossa terra Passou por aqui abrindo o nosso quadro de talentos, talentos da nossa terra A jovem Thais Souza E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um talento também da nossa região Ele que é seresteiro, da noite, canta em alguns barzinhos de Juazeiro do Norte Eu quero apresentar para vocês um talento da nossa terra O nome dele é Dida de Tabocas Vou conversar com ele, vou saber um pouco da vida dele, da história dele E se liga aí, fiquem um pouco com Dida de Tabocas E daqui a pouco eu volto para a gente bater aquele papo legal, descontraído Saber um pouco da história dele, de vida, a história de vida dele De onde ele veio, como está a sua trajetória na música aqui na região do Cariri Enfim, curta um pouco Dida de Tabocas É isso aí pessoal, vocês acabaram de curtir, de conhecer Dida de Tabocas Mas primeiramente eu quero saber o seguinte Dida, qual o seu nome verdadeiro? Eu sei que esse Dida de Tabocas é um nome artístico que você está usando para exercer a sua carreira Então eu queria saber qual o seu nome verdadeiro Meu nome verdadeiro é Expedito Gonçalves de Mello Mais conhecido como Dida de Tabocas Conhecido como Dida de Tabocas Dida, conta para a gente o seguinte Desde quando você está cantando já com essa paixão pela música Conta para a gente desde quando você está nessa carreira tão bonita e tão belíssima Que muita gente almeja seguir Juninho cara, é o seguinte Eu toco violão já há bastante tempo Teclado também, já tem mais ou menos uns oito ou dez anos Mais ou menos que eu entrei nessa de tocar o teclado E de certo, do ano passado para cá Eu inventei de fazer música também E daí eu estou dando sequência Eu fiz, tem seis músicas minhas que eu fiz Aliás sete, sete músicas minhas Que está, inclusive está aqui no meu repertório E eu estou com elas aí, sete músicas Então me diga uma coisa Quem é Dida? Qual o sonho do Dida para o futuro? Rapaz, sonhar a gente sempre sonha com tudo, né? O meu sonho é esse aqui, cara Eu estou batalhando aqui para ver até onde eu vou chegar E estamos aí Eu vou ver até onde é que eu posso ir E estou lutando a luta, né? Dida, agora me diga uma coisa E o Expedito? Quem é o Expedito? De onde veio? Eu sou natural lá da região de Iaxu, né? Do município de Itabocas Itabocas, para quem não conhece É um pequeno vilarejozinho Que fica ali mais ou menos a dezesseis ou dezoito quilômetros de Iaxu E eu sou natural de lá Moro aqui no Juazeiro já há mais ou menos vinte, vinte e dois anos Por aí E qual a sua referência na música? Quem você se espelha? Quem você se inspira? Para seguir essa carreira? Cara, eu gosto muito do Amado Batista Essas músicas do Amado Batista Me servem de inspiração, entendeu? E eu acho que ele é um dos preferidos Então, já que você é fã do Amado Batista Canta alguma coisa para a gente aí dele Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Olha aí pessoal, é isso aí Ao vivo aqui cantando para você que está em casa Aqui no Carili Notícias Dida, eu fiquei sabendo que você também já está compondo É verdade? É verdade, já estou com seis músicas Aliás, sete músicas minhas E já gravei o primeiro CD também, né? Que já está aí na... Está rolando por aí na rádio Eu viajo, eu trabalho com pano de joias E eu estou divulgando, né? No Rio Grande do Norte, a Paraíba Tem muita região já Olha aí, e quem quiser contratar o Dida para shows Qual o contato? Como faz para levar o seu show para o seu evento? Para a sua churrascaria? Seu aniversário? Enfim, qual o contato de Dida de Itabocas? Meu telefone é 88, né? Que é daqui do Juazeiro do Norte 9666-6427 Repita novamente, com mais devagar O seu contato para shows 88, que é o código aqui do Juazeiro do Norte 9666-6427 A função do Cadeirinho Notícias é essa É abrir espaço para o pequeno talento da nossa região Que está começando E não tem espaço na grande mídia Essa é a função do Cadeirinho Notícias E de antemão, já quero dizer para vocês Que a gente vai estar abrindo espaço Para você que está aí Que tem um sonho de estar começando Então esse vai ser o seu ponto a ser inicial Passando aqui no Cadeirinho Notícias Alcançando uma boa parte da nossa região E do estado do Ceará Gida, como você é fã do Amado Batista Eu vi que você já chegou a conhecer o Amado Não foi assim, não é verdade? Eu estive com ele dia 22 de dezembro Agora quando ele veio aqui para Juazeiro Inclusive até mostrei três músicas para ele Enviei, né? Não mostrei Eu enviei e estou aguardando alguma resposta Olha aí, espero que você tenha sorte Que Deus atravesse o seu caminho Espero que você tenha sorte na sua carreira Então, Dida, apresenta para a gente Alguma música de autoria sua Essa aqui é uma das minhas Que eu compôs há pouco tempo Vamos lá Se eu mandar ela ir embora Vou sentir saudades Mas se eu ficar com ela Eu sei que a gente vai brigar Estou num beco sem saída A beira de uma estrada No meio de um conflito Em uma encruzilhada Mas o meu coração Precisa entender Não quero mais sentir saudades E nem viver brigando Só rir é bem melhor Pra que viver chorando Entre nós deu empate Nem eu e nem você Maravilha! Isso é Dida de Itabocas Isso é Cariri Notícias Isso são talentos da nossa terra Da região do Cariri Então, fica aqui registrado Fica o nosso convite Pra você que está aí Que está começando Sua carreira E que quer aparecer No Cariri Notícias Entre em contato conosco Através do 889-8109-2833 Esse é o contato direto Com o Cariri Notícias Pra você que está começando E que quer aparecer Aqui no Cariri Notícias Entre em contato conosco Beleza? Então, eu me despeço aqui Com mais Dida de Itabocas Então é isso Fiquem com Deus Até a próxima E fui! Pai com isso Não é uma chave Estou ficando louco Já confia mais Poder de sábio louco Pois meu sentimento Você deu maior Pai com isso E quem próprio encontra Quem tenta consegue Não quero me entregar Mas estou mais entregue É muita gritação Pra coração Recebendo Celebrá-lo Cabela Biom Cabela Cabela R Cabela plat de A Contması